O Wuffering Waves está na porta dia 22 de maio, é o lançamento oficial do game e para estrear o Wuffering Waves aqui no canal, gostaria de apresentar para vocês todos os personagens 5 estrelas do banner padrão que teremos aqui no game. Para quem ainda não manja de Wuffering Waves, nós teremos dois tipos de banner, onde a gente poderá pegar o banner temporário, os personagens limitado e os personagens do banner padrão que é com nossos sumos normais, sendo que até mesmo no banner limitado a gente pode pegar um desses 5 estrelas que eu vou citar nesse vídeo também. Então esse vídeo é mais para a gente bater papo, conhecer quem são esses 5 estrelas que a gente vai ver com mais frequência, até a gente pegar aí os 5 estrelas limitados que são os mais quebrados do game também. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Wuffering Waves, porque nesse vídeo vamos conhecer os 5 personagens iniciais 5 estrelas, que são divididos em 5 estrelas e 4 estrelas no game, ok? Só tem apenas duas classificações de rank. Então a primeira personagem que eu gostaria de apresentar para vocês aqui é a nossa Lolizinha. A Lolizinha é uma personagem de DPS, vai trabalhar literalmente para causar bastante dano nos inimigos. Se você pegar ela, já sabe aí que você já tem um bom personagem para investir aí no DPS também. E no caso ela é uma DPS bem padrão, tá? Focar em dano, atacar os inimigos, porém ela tem um time certo também para ajeitar aí os seus melhores ataques, né? Os seus melhores combos também. Então você vai trabalhar numa otimização de dano e também num gerenciamento de time para acertar os seus combos. Literalmente isso, isso aí é uma mecânica diferenciada dela, mas é uma personagem aí que se você gostar do elemento dela, vale a pena aí você ficar com ela também, tá certo? Para quem gosta aí de jogar com personagens femininos, que a gente está ligado que esse tipo de jogo vários jogadores gostam, tá aí a sua Lolizinha para iniciar o game como a principal DPS 5 estrelas feminina, tá ok? Então terminando aqui um pouquinho da apresentação da nossa Encore, vamos aqui para o nosso Ling Yang. Outro personagem também que é focado aí no ataque e também focado em combos. Porém ele traz uma mobilidade mais diferenciada, principalmente para combos aéreos. Ele também vai ter uma certa dificuldade para você usar aí a sua gameplay, devido que você vai ter que ter os times de combo para utilizar ele. Ele tem uma mobilidade assim bem fora do comum. Então para quem quer uma gameplay de um personagem diferenciado, vai escolher aí o seu Ling Yang também, porque como vocês podem ver, ele se movimenta muito e fica muito no ar. Embora ficar no ar e ficar no chão, não parece aquela coisa tão, principalmente para inimigos grandes, né? O Hitbox acerta aqui, bem, não vê muita vantagem nisso, né? Como a gente pode ver aqui um pouquinho da sua gameplay. Mas ele é legal, o visual dele é bacana também, olha como ele se movimenta bastante. Então o maior diferencial que eu vejo aí no Ling Yang seria a sua movimentação. Indo agora para o Calcaro, ele já é mais um DPS raiz, inclusive um dos favoritos, né? Desse trindade que a gente vai ter de DPS aí do banner padrão também. Ele é um personagem muito mais simples de jogar. Ele é mais aquele, a vibe, vou ficar socando lá o botão e acertar vários ataques no inimigo também. Não tem muita complexidade em acertar o momento certo, igual é o Ling Yang e também a Encore também, tá certo? E fora que ele é muito estiloso também, cá pra gente, né? Ele chama bastante atenção. Então, e ele também é o mais adulto se você quer naquele visual estético, né? E não jogar com aquele tanto de adolescente também. Mas esse aí é o nosso Calcaro, né? Um dos personagens mais hypados aí, não querendo desfavorecer também Corey, não querendo desfavorecer também o nosso amiguinho adolescente lá também. Porque as gameplays são bem diferentes e os elementos são diferentes. Então, em determinadas lutas o elemento pode ser crucial e ele ficar na desvantagem comparada aos outros. Mas em simplicidade de gameplay, ele é muito mais simples também. E isso pode ser legal pra alguns jogadores e não tão interessante para outros jogadores que veem que a gameplay pode ficar um pouquinho mais monótoma devido ao estilo dele também, tá ok? Indo agora pra nossa, eu não sei, Junkins, não sei como eu pronuncio o nome dela. Essa personagem, ela vai trabalhar muito na vibe de... Ela não é uma DPS, não é uma suporte, ela é um misto de tanque. Ela consegue curar, consegue gerar escudo, consegue causar dano, consegue se dar auto-buff também. Porém, a gameplay dela é bem exótica comparada a todos os outros personagens que nós temos aqui. Ela trabalha muito aí no momento certo de você parar pra tancar dano. E ela tem esses ataques também em 360 que vai gerando aí dano nos inimigos, ela vai se curando também. Então, ela tem uma proposta aí de um dano a menos pra ter uma sobrevivência a mais comparada aos outros 3 DPS. Que eu trouxe aqui pra vocês também. Então, com a gameplay mais peculiar, inclusive no beta, ela foi a que foi mais lixada, literalmente, né? A galera não gostou dela. Infelizmente, a gente não sabe ainda como que vai ser a versão final dela, devido que foi anunciado que ela vai receber um buff. Então, falar que ela é boa ou ruim comparada ao que, caso você pesquise aí sobre o beta, não é referência. Porque ela vai ter aí alterações e teremos que ver opiniões depois do lançamento oficial dela, ok? Mas esse aí é um estilo bem diferente. Ela não vai ser tanto uma top-tier de dano, mas também vai ser uma personagem que vai oferecer um pouquinho de sobrevivência para a sua conta. E uma gameplay diferenciada também. E pra fechar, a Verina, a única suporte que nós vamos ter dos 5 estrelas do banner Paddle. Isso já mostra ela numa categoria bem diferenciada também, devido que meio que a maioria dos outros, quer dizer, tipo todos os outros personagens, são focados mais em DPS, embora a anterior ela é um pouquinho tanker também. Ela vai trabalhar com cura, então ela vai ser a melhor curandeira, afinal de contas ela vai ser a única curandeira 5 estrelas do game também. E ela, além de curar, vai trabalhar com buff e ela consegue potencializar o dano da sua equipe também. Uma das coisas que pode desgradar alguns jogadores é que ela é buildada de ataque, pelo menos até a versão beta, diminuindo a sua sobrevivência também. Mas em compensação, aumentará o seu dano, que não é o foco principal dela, já que a maioria das suas habilidades é voltada aí para suporte, né? Enquanto os atacantes têm habilidades voltadas para aumentar ainda mais o seu dano. Embora ela vai ser equipada também com ataque, por ela não ter tantas habilidades que vai potencializar o seu dano, o dano dela, obviamente, vai ficar abaixo da média. Mas ela vai ajudar a sua equipe, contribuindo com maior sobrevivência e contribuindo também com os buffs. A Verina, inclusive, é eleita uma das melhores personagens para iniciar o game, devido que, pô, é uma personagem de 6 estrelas que estará acima da média dos personagens de 4 estrelas e ela não terá tantos concorrentes assim. Mas dá uma coisa nebulosa, né? Que a gente sabe que esses personagens nos jogos Gartos, normalmente, eles ficam obsoletos, mas no final do game, né? Lá no endgame, talvez você queira mais ter dano do que ter sobrevivência também, já que a gente vai ter muitas mecânicas onde a gente vai ter um timing para conseguir todas as recompensas. Mas, pelo menos, para no início do jogo, até você virar endgame, ela pode ser uma boa adesão aí na sua conta, caso você pegue ela. Inclusive, ela é uma das mais hypadas na playlist para começar no início do game. Mas isso pode mudar, lá no final do game ela ficar obsoleta. Mas, independente se você pegue ela ou não, é uma personagem aí incrível, principalmente agora que a gente vai começar a criar nossa conta no Wuffering Waves. Mas, lembrando, como é um jogo Gartos, a proposta do game é sempre lançar personagens melhores do que a gente já tem iniciais. E esses serão complementados com os banners limitados. E, assim, embora você possa ficar hypado aí em pegar algum desses atacantes iniciais, saiba que, provavelmente, todos esses atacantes, ou pelo menos boa parte deles, vão ficar obsoletos na medida que você completar a sua parte da sua equipe com personagens limitados 5 estrelas. Tá certo? Ah, eu fiquei hypado em pegar o Calcaro, igual eu falei para vocês que é o atacante mais hypado do game. Vai e você pega aí, por exemplo, o atacante limitado, que vai ser melhor do que ele, saca? Então, vai ter essas nuances, tá? De acordo com a conta, ah, eu tentei aí, peguei já um DPS top tier no início do game, então depois eu vou querer um suporte. Então, aí você já pode pegar, por exemplo, a Verina, saca? Ao invés de você ter dois atacantes também. Obviamente, isso tudo vai em questão de construção da sua conta. No início do game, a gente vai ter poucas opções também. E a gente vai complementar o que está faltando de personagens OP com os personagens de 4 estrelas, muitas vezes provisórios, até a gente começar a substituir eles por personagens limitados, tá? Então, seria mais ou menos isso que vocês têm que ter em mente também, né? Vamos conferir aí quais são os banners, como vai ser a sua sorte também. Mas falando por mim, eu não vou seguir tier list, o que vier vai vir, né? Eu não pretendo fazer o rerun, porque o rerun demora bastante e é uma coisa que eu acho bem chato. O que aparecer na minha conta é aquilo, vou montar a build com o que eu tiver. E é isso, tá, galera? O lance é se divertir, pelo menos esse aí é o meu propósito também do Wiffering Waves. Fazer os desafios com o que eu tenho. Não fazendo aquela coisa de, ah, pegar os personagens mais quebrados para deixar o jogo fácil demais, porque o jogo, ele também não foi feito para que você também fique tendo derrotas somente porque você está utilizando 4 estrelas. Você vai ter uma progressão um pouco mais lenta, porque vai ter que melhorar ainda mais os personagens ou jogar ainda melhor com os personagens, mas todo mundo, em algum momento, vai ter suas builds endgame, com seus equipamentos endgame e vai poder fazer todos os conteúdos até com os personagens mais flopados do game. Esse aí é o objetivo de todo gasto, né? A gente, os 5 estrelas, serve mais para facilitar a nossa evolução aí do game. Mas o legal é que não tem PVP, eu não vou competir com nenhum outro jogador. É mais para passar tempo aí com vocês. E eu pegando personagens flopados também, eu posso fazer conteúdo de personagens flopados para vocês. Mas é isso, galera. Esse aí, então, foram os 5 personagens que a gente vai ter inicialmente como banner padrão, tá? A gente possivelmente vai ter eventos para facilitar pegar eles também. E eles poderão vir como trap, né? Você tentando pegar algum personagem exclusivo de banner, você vai ter 50% de chance de ao invés de vir o personagem do banner, pegar um desses 5 estrelas também que, em algum momento, você deve ter a sorte ou o azar de ter todos eles se você jogar por muito tempo esse game. Mas é isso, vou ficando por aqui e a gente se vê até no próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau!